Fly Melodies Ligam pra mim, eu colo no score Passa e compra bebida no poço Semana foi foda, hoje a festa ocorre Festa é a noite pra destreir um pouco Chego com os passos na festa, amigo Vejo mulheres mexendo o quadril Na volta não dirijo, então bebo um pouco Braia não bebeu, então leva no estudo Mulheres durante a festa dança Pula um empinão, rebola um balanço Clima tá frio e lá fora só chove Trap my nigga, tipo Nova York Vem que vem, som nós tem, brisa do bem Nós é foda A festa acaba e eu volto pra casa Lendo é prédio, bebo na escada Galera já começa a dar uma zoada Brian chegou e me deixou em casa Bota o carro ali na garagem Amanhã tem estúdio e te vejo mais tarde Tem beat foda pras letras gravar Tem mixtape nova pra lançar Letras mais fodas do trap Brasil E o mundo é pouco brilhante E o mundo é pouco brilhante né tio Amanhã eu escrevo a letra do rolê No beat que o Fly Mayler produziu Acordo de manhã e tomo um café Cola no estúdio pra ver da qual é Eu e o Brian faz a gravação Da mixtape nova com meus sons Música foda is tonight Minhas letras são isso, tonight Vivo no estúdio curtindo a noite Chame meu som de tonight It's tonight, it's tonight Estúdio gravando em camisa da Nike Camisa da Nike no estúdio a noite It's tonight, não é de hoje Ha! It's too Outro 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 Legenda por Sônia Ruberti